Pecado rasgado, aqui eles trabalham com moda feminina, né Lu? Você estava explicando, eles representam... Dá uma geral, Marquinhos. É representação de Belo Horizonte. Eles representam uma confecção de Belo Horizonte, né? Você trabalha com o que aqui? Malha? Malha, crepe. Que mais? É, eu vi crepe aqui, né? Eu estou vendo ali também. Seda. Seda. Está trabalhando com... Olha, você está vendo aqui, em matéria de moda feminina, você tem muita variedade. Aqui, está aqui também, olha. Mostra, pois, aqui do lado. Eles te dão... Fazem um preço legal e te dão prazo de quanto, Lu? É, 20, 35,50. 35,50. Mínimo de peças aqui? Seis peças. Mínimo de seis peças. Portanto, se você trabalha com moda feminina aí na sua loja, vale a pena dar uma passadinha aqui na Pecado Rasgado, porque como a Lu disse, tem prazo, tem qualidade, e lembrando, hein? Um mínimo de seis peças. Vocês despacham pra todo o Brasil também, né? Despachamos. E o telefone. Então, anota aí, olha. Pecado Rasgado fica no sétimo andar, 701, a loja. E o telefone? 264-0004. Vale a pena abastecer a sua loja aqui.